Vem comigo Minas Gerais, a melhor tarde do mundo pra você, meu querido amigo, muito obrigado pela companhia. Querida amiga, muitíssimo obrigado pela audiência, eu sou Stanley Guzman. E a partir de agora, você que estava acompanhando a bancada VIP, né, do Alteroso Esporte, com o Fael Toledo, meu querido Toledo, meu amigo, meu irmão e o Vibrantim, vem jogando praga no time do Flamengo lá, no time do Rio de Janeiro, não vai dar certo, porque eu tenho certeza absoluta que os bons ventos vão soprar lá na Bahia da Guanabara, pra que o Flamengo, esse time do Rio de Janeiro, possa se dar bem, entendeu? Não, porque o nosso galo tá aí, nosso Atlético, eu tô torcendo agora pro nosso América poder ficar pro mar, mas se o título puder ficar no estado do Rio, que é mais vizinho nosso do que lá pro São Paulo, eu agradeço. Tá bem, Minas Gerais? Vem comigo, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, bora trabalhar. Desespero, viu, gente? Um homem coloca fogo em três ônibus estacionados na estação. O Ricardo Miranda tem pra gente a primeira dica, vamos ver. Stanley, hoje a gente veio aqui até a estação do Móvel em Vespasiano, pra mostrar um caso que assustou os usuários do terminal. Olha só a situação de três ônibus. Os veículos foram incendiados ontem à noite e ficaram destruídos. Agora, o que mais chama a atenção é que, segundo a polícia, o crime foi cometido por um ex-funcionário da empresa de transportes. Você não vai acreditar no motivo, mas a gente fala já, já. Obrigado, Ricardo Miranda. Grande jornalista Ricardo Miranda tá conosco aqui, vai trazer mais detalhes, mais informações sobre esse episódio que chamou tanto a nossa atenção. Segundo informações, um ex-funcionário foi lá e tocou fogo em três ônibus, porque tava achando ruim de não ter feito acerto com ele direitinho. Nem comigo, Mineral. Você vai ver também que as lojas na região central de BH estão cheias e as ofertas estão tentadoras. É o Black Friday, mas tem gente que não ficou tão animada com os descontos, não. Já, já eu te mostro. E tem também, o Black Friday fez um outro fenômeno. Eu vou registrar aqui pro Marcelo Gozende poder saber. Há pouco tempo atrás eu fiz um café aqui na TV Oterosa, uma pizza. E aí a Estelinha virou e falou assim, a minha, a Estelinha D'Angelo, virou e falou assim, Estelinha, não vou comer a pizza não, que ela é uma pessoa sensacional. Não vou comer a pizza não, porque tem glúten. Tá bom, Estelinha. Então ela foi lá, pegou, fez a coisa. Dá um pouquinho. Aí, Estelinha, você compra, eu comprei. Pap, papo, mas tem glúten. Ah, não, a gente abre a sessão quando é uma nossa, né? Sai daqui, Estela, dentro de mim, irmãzinha. Ei, Isabela, você ouviu? Quando é pra comer pizza, a Estelinha não pode não, porque tem glúten. Mas a Estela, ela toma, porque é tudo certo. Epa! Eita, palpa da cupida. Vem comigo, Mineral. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, ontem tivemos a primeira etapa da semifinal da quarta edição do Sonhos de Beleza. Gente, foi um sucesso. Hoje, a segunda semifinal. E no dia 30, sexta-feira que vem, teremos a grande final. Foram mais de 30 dias de inscrições, milhares de pessoas participaram. Nossa equipe selecionou pra essa etapa cinco pessoas que já estão aqui. Olha só, elas estão prontas para a primeira parte desse momento nosso aqui. Primeira parte da segunda etapa. Da segunda etapa da semifinal. Vem pra um aqui, Minutinho, é isso? Ao vivo, eu chamo o repórter Pablo Thiago, que está no Estúdio A. Pablo, boa tarde pra você. Tudo pronto aí, meu irmão? Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Minas Gerais. Está tudo pronto, Stanley. Tudo preparado. As meninas já estão aqui, ó. Nem tá nervosa hoje, não, viu? O clima aqui tá... Tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, viu, Stanley? Eu tô vendo. Eu quero registrar aqui o seguinte, ó. Aqui uma participante que não veio é a Catarine Milena Marques. Ela, então, está desclassificada. Estamos entrando em contato com ela, não nos deu retorno. Enfim, não compareceu e está desclassificada. Então, segue as outras quatro garotas aqui que a gente já vai começar apresentando, viu, Stanley? Perfeito. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos falar com a Sueli. Vamos lá, Sueli. Conversei com essa aqui mais cedo. A Sueli, ela tem 39 anos, casada, três filhos. Trabalha na área há seis anos, viu? Tem um ano e seis meses que alugou uma sala e disse que o movimento tá bom. Me fala, por que você merece um salão de beleza? Eu mereço, primeiro, porque eu sou uma pessoa muito batalhadora e sempre corri atrás dos meus objetivos. É isso aí, continua. Tá indo bem, tá indo bem. Vamos conversar com a Renilda aqui, Renilda. Olha a história da Renilda também, muito bacana. Ela tem 37 anos, casada, dois filhos. Se casou aos 17, começou a trabalhar com manicure. Trabalha pra fora em outros salões, mas decidiu abrir seu próprio salão. Me fala, por que você merece ganhar? Eu acho que tudo que eu faço, eu faço com prazer, né? Eu amo ver mais clientes saindo com aquela alegria de estar pronta, cabelo, unha. É, vamos ver daqui a pouco o peteado da Renilda. Vamos conversar aqui agora com a Cíntia. Cíntia, minha filha. A Cíntia tem 32 anos, Stanley. Divorciada, três filhos. Mora no fundo da casa da mãe, que é uma área invadida. Ela pegou um cômodo e transformou no salão, aproveitando o espaço, né? Cíntia, por que você merece ganhar um salão de beleza? Ah, porque eu também sou um menino muito batelhadeira e tenho três filhos. E aí eu queria dar um conforto melhor para os meus clientes e dar um conforto melhor para os meus filhos. Certo, boa sorte. Vamos conversar agora aqui com a Elma, né? A Elma, Stanley. Vou falar a história da Elma aqui, que estava com uma carinha de nervosa no início, mas já está mais tranquila, né? A Elma tem 30 anos, é casada, tem uma filha, começou a trabalhar com 10 anos para ajudar em casa. Inicialmente começou a fazer unha, aos 12 foi trabalhar no salão, aprendeu a profissão e agora está aqui. Por que você merece, Elma, a ganhar esse salão? É porque eu quero dar um conforto para os meus clientes também, que tem pessoas que olham muito a aparência, né? E dar uma coisa boa para os meus filhos através do meu trabalho, porque eu amo o meu trabalho de paixão. Então, só isso. Tá certo, agora vamos ver os jurados que já estão preparados aqui. Tem novidade aqui hoje, olha só, tem novidade. Eu vou até começar por ele, o Toledo, apresentador do Alter Rosa Esporte, olha só, Toledo. Quem me dera, quem me dera, Toledo está na aviação. Pois parece bastante, mas não é. O Leopoldo Siqueira, apresentador, rapaz, que gafa, hein? Tranquilo, parceiro. Uma honra estar, e o amigo do Alter Rosa Ledo está aqui, ao lado dessas belíssimas juradas, né? Isso. Eu entendo muito disso, viu, Stan? Eu sei. Entendo de negócio de cabelo, de visual, de mulher bonita. Entendi. Tá? Entendo mesmo. E a bancada aqui é outra agora, né? A bancada também é melhor, né? Obrigado, meu amigo. Vamos conversar aqui com a Melissa Costa. Melissa, está preparada hoje? Hoje espero ficar melhor do que ontem, menos tensa, viu, Stan? Porque ontem foi difícil, mas pelo jeito hoje está bem acirrado aqui a situação. Desafio continua. Felice. Carol Guimarães, preparada? Preparadíssima. E, Sani, ontem a semifinal teve um altíssimo nível, então a gente já está com muita expectativa para hoje. Então tá bom, minha linda. Vamos guardar o desafio aqui. Leopoldo, mais uma vez, meu filho. Desculpa aí, porque eu sou americano e você já viu, né? Vai acabar puxando para o lado. Não, não. E você falou que ia fazer uma zoada com alguém aí, só não falou que era para o Leopoldo. Se falasse que era com ele, eu não deixasse fazer, porque o Leopoldo é nosso ícone. Pois é. É o mais top do verão aqui na TV Alterosa, galera. Mas ele poderia ter chamado Edilgão e ia ficar pior, talvez, né? A bem que eu não chamei. Vamos lá, Stélio, vamos conversar então. As meninas já estão preparadas, elas terão 30 minutos para fazer aqui essa participação da ação Sonho de Beleza da Loja do Barbeiro e parceria com a Alterosa Alerta. Cadê o relógio? Não, pera aí, papo. Pera um pouquinho. Opa. Vamos lá. Conta para a gente aí, tem o professor João Carta aqui hoje, Estelinha, pensamento do dia. Ai, rapaz. Pois é, até esqueci esse pensamento, mas é muito relativo, Estelinha. Tudo é muito relativo. Pois é. A piada foi a seguinte, porque para muitos, um fio de cabelo no careca não é nada. Mas um fio de cabelo na sopa, meu filho, ai meu Deus do céu, o perigo aumenta. Eu vou te contar um negócio, é um figuraço, não é não, Estelinha? Vamos lá, coloca o relógio rodando aí. Preparado o relógio, as meninas já estão preparadas para começar aqui, vocês terão 30 minutos. Vamos lá? Preparado? Valendo! Valendo! Vem comigo, Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu estou voltando lá para o Estúdio A, culpado o Thiago. É um piadista, não é não, Minas Gerais? Mas esse que eu vou contar para você agora não é piada não. E um ex-funcionário da empresa de ônibus, Saritur, foi preso em flagrante, depois de colocar fogo em três coletivos do MOV, na Estação Morro Alto, em Vespasiano. Ele surtou depois de um desacordo na rescisão trabalhista. Os ônibus estavam parados na estação, que também teve parte da sua estrutura danificada. O meu querido amigo Ricardo Miranda, ele esteve no local e é ele quem traz para mim, meu tio, e vamos acompanhar. Vamos lá? As chamas se espalharam rapidamente e atingiram os ônibus que estavam estacionados. O corpo de bombeiros usou aproximadamente 25 mil litros d'água para apagar o fogo, mas o incêndio já havia tomado conta dos veículos. Pela manhã, foi possível ter uma noção do prejuízo. Os três coletivos ficaram destruídos. O fogo também atingiu parte da estrutura da estação. Usuários do terminal ficaram assustados. Dá medo. Foi assim, abalável, viu? Que horrorizado de ver aquele, nem acreditando aqui dentro. Não estava nem acreditando. Tudo aconteceu por volta das nove horas da noite, horário de bastante movimento aqui na Estação do MOV em Vespasiano. Segundo a polícia, o homem chegou com cinco litros de gasolina e incendiou os três ônibus, que ficaram completamente destruídos. Aqui a gente vê que as chamas derreteram até os vidros. Agora, funcionários da empresa tentam retirar os veículos daqui para liberar essa parte do terminal que teve que ser interditada. E quase 11 horas depois que tudo aconteceu, ainda há alguns pontos de fumaça. Os três ônibus incendiados são da mesma empresa. Funcionários trabalhavam para retirar os veículos, mas não foram autorizados a gravar entrevistas. O homem que ateou fogo nos ônibus esperou pela chegada dos militares e se entregou. Ele foi levado para a delegacia de plantão de Vespasiano. Segundo a polícia, Adriano Ramos dos Santos, de 34 anos, contou que trabalhava para a empresa de ônibus e, em setembro, fez um acordo de rescisão. O ex-funcionário esperava receber o valor do FGTS, que, de acordo com a versão dele, não foi pago. Por isso, se revoltou e resolveu colocar fogo nos veículos. O homem foi autuado em flagrante e já está no presídio de Vespasiano. Por causa do ataque, três plataformas da estação ficaram fechadas. Mas, segundo a administração do terminal, todas as linhas circularam normalmente. Ainda assim, quem depende do transporte público ficou na bronca. Atrapalha muito ele. Porque como que a gente vai trabalhar? Depende do ônibus, né, para trabalhar. Se não tiver onde, a gente não trabalha. Antes, eu já estava atrapalhando que tinha pouco ônibus, né, que eles já colocaram muito fogo em muitos ônibus aqui. E agora vai atrapalhar mais ainda. E aí, com esse cotidiano da vida, que vai perder a nossa. É, eu queria muito fazer uma reflexão com vocês, porque a lei diz, dentro do Código Penal, tem um dispositivozinho que fala exercício arbitrário das próprias razões. É você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso não é permitido. A lei não permite isso. Você não pode fazer. É proibido. Tá certo, Minas Gerais? Agora, ninguém pode sair de casa achando que vai resolver os problemas que tem praticando mais crime. Só os que nós já temos praticados pelas pessoas do bem, já bastam para nós. Já passam até do limite do que a gente pode suportar. Né? O certo é não suportar nenhum. Aí você vê, eu nem vou dizer que o rapaz tenha histórico ruim, porque eu não conheço, não foi objeto de análise da nossa reportagem. Mas o que eu posso dizer é que esse gesto dele vai para a ficha corrida dele e eu tenho certeza absoluta que conseguir emprego em outro lugar para ele é impossível. Porque eu sempre digo assim, faça um exercício quando eu vou emitir opinião, o que eu faria adiante de determinada situação. Nesse caso, esse rapaz aí, que eu nem memorizei o nome, não quero memorizar, né? Esse rapaz aí, comigo não tem vez. Ah, Stanley, mas você não sabe como é que está a situação dele. Então ele tem que contar para a gente, ó. Toda e qualquer ação de ordem trabalhista, toda e qualquer dúvida de ordem trabalhista, há que ser deduzida, há que ser pleiteada, há que ser buscado direito na justiça do trabalho. Né? Na justiça do trabalho. Precisamos ter esse viés, precisamos ter essa análise, precisamos praticar isso. Né? Você já imaginou se todo mundo... Ah, eu não concordo com o jeito que você está fazendo, não. Não, né? Eu sou... Aqui, escuta. Eu sou cuidadora de uma creche. Aí eu saio de lá e não estou satisfeito, vou pôr fogo nela? Né? Não vou, é. Está doido? Então não pode ser assim. A gente tem que sentar e equacionar nossos problemas, nossas dúvidas, né? Nossas emoções. E se não tiver condição de fazer isso por qualquer motivo, procure um advogado. É isso que eu falo, viu, OAB? Amanhã tem eleição da OAB em Minas Gerais inteira. Toda a sessão Minas Gerais, em todas as subseções. Eu não vi até agora nenhum dos candidatos se posicionarem sobre o que fazer. Por exemplo, em relação às demandas do Justiça do Trabalho. Será que isso aí é aceitável? O silêncio da OAB em relação a isso? Três candidatos. Todo mundo... Eu fiquei impressionado de ver. Candidato número um, que eu não sei nem quem que é, mas ele disse que ele está primeiro nas pesquisas. O número dois está em primeiro também nas pesquisas. O número três passou todo mundo e estava na primeira. Eu não sei, não sei se você está ficando doido. Só pode. Doido igual rapaz que põe fogo no trem, hein? Muito triste isso. Espero que a Justiça possa colocá-lo no seu devido lugar e puni-lo. Infelizmente, exemplarmente, por esse ato. Ainda que tenha sido um ato isolado na ficha dele. Mas ele tem que ser punido. Se não, se virar moda, eu acabei de não sair de casa. Né? Olha, por causa das chuvas, um barranco cedeu e deixou um alambrado pendurado em um campo de futebol. Veja. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o barranco cedeu na lateral deste campo de futebol que fica no bairro Novo Horizonte, em Nova Serrana. Por causa disso, a estrutura do alambrado ficou suspensa e existe o risco dela desabar. Ao lado do campo tem algumas casas. Os moradores já foram orientados a respeito dos riscos de queda da estrutura. Pois é, em nota, a prefeitura disse que vai tomar uma medida paliativa para evitar que a estrutura do alambrado caia. Desculpa, gente. Do alambrado caia. Isso por causa dos atrasos nos repasses do governo estadual. A prefeitura está sofrendo com uma crise financeira e não consegue fazer um reparo definitivo no local onde o barranco cedeu. É isso mesmo que vocês entenderam, tá certo? Por conta agora da falta de repasse do governo do estado para as prefeituras de Minas Gerais, ninguém faz mais nada. E os prefeitos estão com a razão. Isso aí, Gabriel. Os prefeitos estão com a razão. Porque parte do dinheiro... Quase 100% das prefeituras do Brasil dependem dos repasses federais, fundo de participação do município, dependem dos repasses da cota a parte que eles cabem do ICMS, imposto de circulação, mercadoria e serviços, né? Já que o ISS é tão pequenininho que é cobrado no município, dependem disso. Se o estado não é bom pagador aos seus entes que o compõem, que são os municípios, vai esperar o quê de quem, não é não? Então tá aí, prefeitura. Faça o paliativo, mas por favor, interdite o campo. Para que não possa, com base na medida paliativa que vocês propuseram, acontecer algum acidente com alguém e o que era paliativo se transformar num problema. Então tá aí essas imagens que eu coloco pra vocês. Eu espero que a prefeitura interdite o campo. Ainda que a população não entenda, mas interdita. Porque se alguém cai ali, quebra um pé, machuca, piora ainda mais o que já tá terrível. E olha só essa imagem que eu vou te mostrar agora. Coloca pra mim na tela grande. Olha aí, meu tio. Tá aí, ó. Isso aí é um vagão de um metrô de BH invadido pela água da chuva. É, as imagens foram seguidas por um funcionário da CBTU. Você tá vendo aí, gente? O funcionário quis se identificar, não. É óbvio, nem eu faria. Né? Olha só. Essas informações estão caindo pra mim. Essa chuva tá caindo aqui. As informações... A chuva cai lá e a informação cai aqui. Segundo essa pessoa, viu? É, ela não quis nem ficar. Ela diz que a empresa tá sendo sucateada, abro aspas a fala dela, tá sendo sucateada para ser privatizada. Vamos supor... Pode deixar aqui, meu tio. Vamos supor... Tá caindo água, professor. Aqui, ó. Dentro do metrô. Na minha terra, chama goteira. Na goteira com goto de gás. Né? Já na terra da região da Pampulha, Santa Mônica, que é a região da Isabela ali, chama falta de vergonha. Lá no Upa-Lupa, onde nasceu o meu tio, também é isso aí, falta de vergonha. Tá certo, Minas Gerais? Tá aqui. Segundo ela, a empresa está sendo sucateada para ser privatizada. Uma afirmação forte, acho complicado endossar isso, mas se daqui a algum tempo isso acontecer, essa pessoa que nos mandou a imagem vai estar coberta de razão com o que está acontecendo. Muito triste isso. Esse metrô, esse metrô, que aumentou 90% no valor da sua passagem, do transporte, e eu dizia na época que não melhorou em nada a estrutura de uso entregue aos usuários. Então, provo, mais uma vez, como sempre fiz, provo que o metrô de Belo Horizonte nada mais é que um carretão de vagões. É um carretão. chove lá dentro como se você estivesse aí debaixo de uma marquise de qualquer avenida aqui de Belo Horizonte, qualquer cidade de Minas Gerais. Tá aí, olha a chuva dentro do metrô. E o bicho tá rodando, hein? E o bicho tá rodando. Olha lá. E tome água. E a pessoa pagou R$3,40 outro dia pra poder andar dentro dessa bagaça, hein? Aumentar esse povo avacalha. A história da goteira tá grande porque a goteira aumentou porque aumentou a passagem também. Epa! Vocês tão doido. Epa! Chia demais, não é não? Vem comigo, Minas Gerais. Aqui vocês tão rindo de quê? Vem aqui, daqui. Vocês tão rindo de quê? Não sei. Vocês não... Eu não sei se quem anda dentro do ônibus. Vocês tão rindo de quê? Não sei. Não. Eu vou ser sincero pra vocês. Se vocês andassem nesse ônibus aí, como é que você faria, Tiago, se por acaso você tivesse sentado no metrô, metrô, tivesse sentado no metrô e caísse de uma hora pra outra, presta atenção aí, Tiago, caísse de uma hora pra outra e se tu fudar com a sua cabeça. O que você faria? É, tá certo. Bora pra cá, Minas Gerais. Ações movimentadas, ofertas tentadoras, é a Black Friday. Mas teve gente que não ficou tão animada com os descontos, não. Meu querido Wagner de Oliveira, mostra agora pra gente. Vamos ver. Trânsito complicado, lojas lotadas, descontos atrativos, clientes carregados de produtos e vendedores em busca de compradores. Vale tudo pra conquistar o freguês. A Black Friday, um dia até 60%. Segundo a Fecomércio, os artigos mais procurados são os eletrônicos, seguido pelos eletrodomésticos, roupas, calçados e acessórios. Muita gente em busca dos preços baixos. E pra quem depende das vendas, é uma ótima oportunidade de fechar negócios. Aproveitar o momento, pode antecipar suas compras de Natal, ou também aproveitar aquele momento pra trocar aquele item que tá precisando na sua casa. Saiu um preço bem excessivo, gostei. Tava um preço bom. Realmente, esse armário, eu tenho pesquisado ele há alguns meses, ele tá na promoção mesmo. Esperou quanto tempo pra fazer essa compra? O ano passado, desde o ano passado, nós fizemos a compra e agora voltamos pra comprar mais. Nas ruas, no rádio, na televisão, nos jornais. Hoje, só se fala em Black Friday. Mas muita gente não sabe de onde surgiu essa ideia. Vocês sabem? Não! Pois é. Foi nos Estados Unidos e trazido para o Brasil em 2010. Hoje, já é considerada uma das principais datas do comércio. Mas na hora de fazer compras, é preciso ficar atento pra não ser enganado. O PROCON está de olho em quem comete irregularidades. Fazendo um trabalho conjunto com os demais PROCONs do Brasil, trabalhamos de forma conjunta. O coordenador estadual do PROCON em Minas Gerais é o Ministério Público e nós trabalhamos sempre de forma conjunta. É importante ficar atento aos golpistas que agem pela internet. Esses golpes, normalmente, eles se consolidam por meio de links que são enviados pra nós. Ou por telefone ou por e-mail. Então, é importante que ao receber esses links, que a pessoa não clique em cima deles. Que se ela tiver interesse de fazer uma compra nesses sites, que ela digite o endereço eletrônico na página da internet. Tá aí, eu também acho... Estava conversando com a minha querida Estelinha, que ela estava falando justamente isso. Não estão lá essas coisas, não. Algumas opções, alguns produtos estão, sim, com valores muito bons. Mas aqueles, objeto de consumo da gente mesmo, aquela televisão bacana, aquele fogão bacana, aquela gente... Não, não. E olha, que eu já venho acompanhando de muito tempo isso. O nego deu um totozinho pra voltar a 30 centavos pra aquilo que era antes. A fritadeira elétrica, por exemplo, há umas duas semanas atrás, estava R$189,00. Né? R$189,00. Aí anunciou, ontem, estava vendo na televisão, não perca preço de Black Friday R$199,00. Ou seja, estava R$10,00 mais caro do que uma promoção que estava duas semanas atrás. Entendeu? Então, isso é migué. Inventaram esse trem aí, lá nos Estados Unidos já funciona. Mas aqui no Brasil, o nego está dando tomo em cobra, meu velho. Passando rasteira no saci. Aqui, deixa eu ver como é que está a minha promoção lá dentro. Olha isso. Um sonho de beleza, essa parceria maravilhosa do Alterosa Alerta, TV Alterosa, com a loja do Barbeiro. Hoje, com a cereja do bolo, meu querido Leopoldo Siqueira. Sabe... Olha lá, olha lá, fera. Sopo no bastidor, acompanhando o lareado, né? Olha lá, anotando tudo. Meu querido Leopoldo Siqueira, minha querida Carol. A Melissa Costa, está todo mundo acompanhando de perto o desenvolvimento, a desenvoltura das nossas especialistas aí. Daqui a pouquinho, faltam 13 minutos para nós falarmos, acabou, acabou, e os nossos jurados escolherem quais são as duas ganhadoras de hoje. Os meus ídolos aí, por enquanto, só meu muito obrigado. Vem comigo, Minas Gerais. Olha, você vai ver agora que a tecnologia tem substituído profissões. Aqueles velhos ofícios passados de pai para filho têm se perdido no tempo. Mas o meu querido Pablo Thiago foi às ruas resgatar alguns profissionais que ainda atuam e fazem sucesso com a clientela. Essa matéria é mais uma homenagem minha a essa pessoa maravilhosa, que é o professor João Carlos, da Loja Alerta. O que você faz quando a sua velha TV para de funcionar? E quando a sua panela precisa de um conserto? Ou quando o seu guarda-chuva já não está guardando mais nada? Compre uma nova, mas... Sério? Com certeza. É preferir eu comprar outra. Aí eu jogo fora, né? Jogo fora? Jogo fora? E o que? Compre o novo. Compre o novo? É. Estragou o lixo. Eu não tenho paciência de consertar e acho que é um trabalho danado. Aí às vezes pode ser que estrague novamente e aí tem que ficar, né? Consertando, consertando, é melhor comprar outra. Ah, eu mando consertar, ui. Manda consertar? Uhum. Pois é. Mais raro do que a opinião dessa senhora é encontrar o profissional que exerce essas funções. Algumas profissões antes muito comuns e necessárias para todos estão sumindo do mercado. Ou até já desapareceram. Segundo especialistas, na próxima década, outras tantas deixarão de existir. Ou ficarão reduzidas a um número muito baixo de praticantes. E quem prefere consertar do que comprar um novo tem muita dificuldade. Moça, eu tô precisando de informação. Onde eu acho um paneleiro por aqui? Aqui no Caissara? Não conheço, não. Velho, me informa uma coisa aqui. Onde eu acho um paneleiro por aqui? Não sei. Pois é, consertar a panela. Você acha que vale a pena consertar essa panela, velho? Acho que não. Fala que eu tô precisando de achar o paneleiro por aqui. Onde é que eu acho? Ô, amigão, eu costumo parar aqui na esquina aqui, ó. E conserta a panela? Conserta, sim. Pois é. Estamos chegando aqui no seu Jaime, que é o famoso paneleiro da região. Nós vamos conversar com ele aqui pra ver se tem jeito ou não tem, meu filho. Olha o estado da minha panela. Será que tem conserto? Ô, seu Jaime, beleza? Tem. Tô precisando consertar essa panela. Tem jeito ou não tem, meu filho? Tem jeito. Essa panela vai ficar novinha. Novinha em folha. É uma grande panela de estimação, viu? E panela velha que faz comida boa. Então vamos lá. Conserta essa panela pra lá, meu filho. Eu tô a trabalho já há 33 anos já com conserto de panelas, né? É uma profissão antiga, profissão que, assim, tá acabando. São poucas pessoas que têm habilidade hoje pra conserto, né? E o que a gente faz é tentar manter essa tradição do conserto de panelas. Muita gente hoje não mais conserta panela, prefere comprar uma nova, né? O que o senhor, como paneleiro de tradição, diria pras pessoas que não consertam mais panelas? Convença elas que é importante a panela consertar. Pode ter certeza que vale a pena consertar panela. Ainda mais essas panelas mais antigas, que eram dos avós, das mães. E panela antiga tem um alumínio muito bom, muito reforçado. É o contrário das panelas de hoje em dia. Pois é, nós vimos agora o trabalho do seu Jaime. Vamos conhecer agora um rapaz que conserta rádios, equipamentos muito antigos. Acompanhem comigo. Nós estamos aqui numa oficina de eletrônicos, que conserta de tudo. Mas grande parte dos elétrons que surgem aqui são equipamentos mais antigos, não é mesmo, seu Adriano? É, boa parte é. Meus clientes, eles têm muitos que preferem, né, consertar esses aparelhos mais antigos, né? Quando o aparelho já está bem, assim, estado, só parado, né, ficou parado um bom tempo, aí vale a pena arrumar. O mais importante hoje também, você é o que quer, é guardar a memória dos aparelhos que, poxa, que na época era um aparelho de ótimas qualidades, né? Que hoje não fabrica mais, hoje os tens são descartáveis. O sombrinheiro, ou melhor, consertador de sombrinhas, só conseguimos encontrar na Praça 7, no centro de BH. Essa figura, que só aparece em tempos de chuva, trabalha rápido e faz o reparo ali mesmo na calçada. A gente lavou pra 30 anos já, viu? É só sete meses, só. É só sete meses, só na época da chuva. O que é que a gente vê hoje poucas pessoas ainda fazendo esse tipo de trabalho? O que você acha que se deve aí? Agora vem, tem muita sombrinha no Paraguai agora, sombrinha descartável, vem barato, né, sombrinha mais barata. Então, o povo prefere comprar, né, sombrinha mais barata. A parte boa de trabalhar nesse período, na época de chuva, é que o senhor tá sempre com sombrinha e água fresca, né? É, sempre sombrinha. Sempre sombrinha. Pois é, mais uma vez eu quero parabenizar a produção pela condução da matéria, porque é uma homenagem que a gente faz para aquelas pessoas. Lá na minha terra, a figura do paneleiro, a figura daquele consertador de sombrinha, né? A pessoa que cortava o cabelo com a navalha ainda, né? A minha, meu querido amigo, o senhor Geraldo aqui no Esplanada, que também conserto, o senhor está, corta cabelo. Essas profissões que, na minha opinião, precisam cada vez mais ser valorizadas ao máximo. Porque mostra que a iniciativa do ser humano, do cidadão de bem, em trabalhar e retirar o sustento da sua família, da mais variada modalidade de profissão, tá aí, ó, paneleiro, consertador de sombrinha, o cara que conserta o som. Isso é fundamental para nós olharmos para os nossos filhos, assim, se quiser trabalhar, velho, com decência, você vai conseguir sustentar, sem dúvida nenhuma, a sua família. Então, parabéns à minha produção por essa matéria, muito interessante, muito inteligente. Fala inteligente, deixa eu buscar minha minerada, porque eu estou com saúda de todo mundo. Então, vamos ao seguinte, vem! A melhor tarde do mundo para você, Minas Gerais, pela sua audiência, muito obrigado, pelo seu carinho, mais obrigado ainda. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, pelo amor, pela paixão que vocês têm pela TV Alterosa. E eu quero, desde já, dizer o seguinte, estamos, ontem, a primeira etapa da nossa semifinal da Loja do Barbeiro, hoje, a segunda etapa também da Loja do Barbeiro. Miltinho, posso fazer assim, então, jogar para lá? Nós combinamos tudo, eu, Miltinho. Depois eu não acerto nada do que ele fala. Traz aqui para mim, Miltinho. Segunda etapa da quarta edição de Um Sonho de Beleza, parceria do Alterosa Alerta TV Alterosa com a Loja do Barbeiro. Miltinho, depois acerta comigo as fotos, porque eu errei com ele no lugar de chamar. Mas, Miltinho, está aqui o Pablo, meu filho. Você está bom? Boa tarde para o seu estado inteiro agora e te assiste. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos que nos assistem aqui. Isso aqui é um sonho, viu? É um sonho de beleza. Olha só que beleza. As meninas já estão aqui, praticamente, três delas já finalizaram o penteado, viu, Stanley? Sim. Só falta uma ali, mas pode estar em tempo. Está em tempo. Sim. Está em tempo, viu? Deixa eu te falar, quanto tempo agora? Me mostra aí o relógio, deixa eu ver. Seis minutos e quarenta e dois, quarenta segundos, tá? A coisa está caindo ali, viu? Então tá. Vamos fazer o seguinte. Hoje, nosso corpo técnico, meu querido Leopoldo Siqueira, nosso âncora aqui do Alterosa Esporte, a minha querida Carol, do Ateliê, Carol Guimarães Ateliê, e a nossa âncora aí do programa Saber Viveira, TV Alterosa, o sábado pela manhã, a Melissa Costa, nosso grupo técnico, nosso corpo técnico, julgando aquelas que serão as duas últimas escolhidas para a grande final, que será dia 30, né? Que vão se juntar às outras duas que foram ontem, né? Quatro na grande final, que vai ao ar dia 30. Então daqui a pouquinho eu chamo pro querido Pablo Thiago, né? O grupo, o corpo técnico escolhe hoje as duas, mas na grande final, dia 30, quem vai escolher vai ser você, com as disponibilizações dos números de telefone, tá bem? Tá certo? Por falar em professor, por falar em corpo técnico, por falar em grande profissional, tá aqui, virei, puxa, saco, tá bem? Deixa eu pular direto lá pra minha loja do Barbeiro, que é festa, hoje é dia de festa, porque hoje é a segunda e última etapa da semifinal dessa grande ação da TV Alterosa, Alterosa Alerta, com a loja do Barbeiro. Eu vou pro estúdio A com o meu querido Pablo Thiago. Pablo, agora sim, um minuto na regressiva, e você já disse pra mim que as nossas concorrentes de hoje já terminaram o penteado, é isso? Isso, estão aqui, ó, dá tempo até pra fazer uma oração, viu, Stanley, que elas terminaram aqui, falta 45 segundos ainda, mas estão dando aquele acabamento, é igual quando eu pentei o careca de manhã, né? Entendi. Eu vou dando um acabamento aqui. Pois é, você foi na Black Friday ontem, né? Inclusive, né, parceiro. Você foi fazer o que lá, meu filho? Aproveitar as promoções, né, Stanley? Mas algum produto especial, não? Fui comprar um creme hidratante, o povo tá pedindo pra falar, que é o creme hidratante capilar, né? É a última que morre. Creme hidratante capilar, né? Eu tenho que sentir que eu tenho, né? Vamos lá. Falta 20 segundos, 20 segundos, Stanley. Então tá, você tá acompanhando aí na sua tela os endereços das lojas do Barbeiro, mas agora eu vou passar a regressiva pra ele. Meu querido Pablo, Thiago, reta final. Vamos lá, pessoal. 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mãos pro alto. É um assalto. Ontem não ficou claro, Stanley. Ontem não ficou claro o poema que eu recitei, não? É um poema que eu ouvi numa rádio comunitária. Sei. Mãos para o alto, novinha, mãos para o alto, novinha. Não ficou bom, não. Eu não lembro o poema, vai. Vamos passar, a piada ficou ruim. Vixe, ficou bom. Vamos preparar aqui agora. É. Vamos conversar com as meninas agora. Ó, vamos passar o antes e depois aqui, começando pela Sueli. Sueli, hein? Começando, localiza, tá na ordem. Localiza pra mim aí. Peraí, segura aí. Tá? Vamos, como é que ficou primeiro? Como é que ficou primeiro, vai. Vamos lá. Pode rodar. Pode rodar. Olha que bacana, Stanley. Rapaz. Olha o detalhe. Que isso, muito bom, viu? Nós ensaiamos com ela rodando a cadeira aqui, mas... Mas não deu certo, não, né? Muito bom, Sueli. Parabéns. Muito legal. Vamos lá, pra próxima. Vamos agora aqui pela Renilda. Vamos passar aqui o depois com a Renilda. Bem devagar, pro penteado dar aquela valorizada. Os jurados estão acompanhando ainda, ó. Já tá com o dedinho afiado ali. Muito bacana. Olha que bacana. Show de bola, viu? Facilidade com essas especialistas. Quem me deram algum penteado desse, o Stanley. Eu imagino, meu filho. Eu fazer questão. Vamos agora ali com a Cíntia, né? Vem pra cá. Vamos fazer aqui. Muito bacana. O porto tá pegando. Vai rodando aí. Olha o penteado feito pela Cíntia. Bacana demais. Olha que lindo esse. É, eles são profissionais, viu? O trabalho aqui é muito bem feito. Muito bacana. Vamos a Elma agora. Tem a Elma ainda? Tem a Elma ainda. Vamos ver o penteado com a Elma. Roda bem devagar pro porto aproveitar. Vai rodando. Eu falo sempre, hein? Elas são boas pra fazer penteado. Rodar a cadeira, meu filho. Elas são negação. Rapaz, qual que é a cor da tampa do zóio da Elma, hein? Que eu não decidi até agora. São verdes. Olhos verdes. Não é não? Isso é cinza. É, não. Não é? Na TV tudo se transforma. Vem pra cá pro jurados, pô. Tá chique, Abadami. Jurados agora, jurados. Vamos aqui, vem conversar aqui primeiro com a Carol. Leu, a Carol, mas é Leu todo, tá? Vem pra cá, vem cá. A Léo, vem cá. Carol, como é que foi dar essa decisão final? Foi bem difícil. A gente até conversou que o nível de ontem pra hoje, né? Porque eu acho que elas assistiram a primeira semifinal. Então, assim, subiu muito. Foi bem difícil. Mais difícil do que ontem. Elissa, como é que foi pra você? Vem pra cá, pra frente. Stanley, hoje a situação aqui foi complicada, viu, amigo? Nossa. E realmente, a dificuldade aumentou muito pra gente. Tá certo. Mas todas estão de parabéns, viu? Obrigado, Melissa, mais uma vez. Antes de falar com o Léo aqui, Stéria, eu vou comentar o seguinte. Eu tava conversando com ele aqui nos bastidores e eu perguntei pra ele. Tô vendo que você repara os penteados todos, Léo. Da sua esposa, você repara com detalhamento igual a esse? Ai, de mim, você não repara, né? Repara até quando ela não faz, né? Você fez alguma coisa diferente, né? Ó, hoje eu sincero pra você. Isso tem tempo. Isso. A cara de jurado exigente aqui. Deixa eu aproveitar e fazer meu jabá aqui. Deixa eu fazer meu jabá aqui. Volta no Leopoldo pra mim, por favor. A Carol, a Melissa, são de casa. Eu quero externar mais uma vez aqui minha admiração por você, meu chefe, meu amigo, meu companheiro, de uma competência danada pra poder gerenciar aqueles seis monstrinhos. Só você, tá, meu velho? Pois é, você vê aqui as cabeleireiras maravilhosas, né? Disputando em altíssimo nível e os caras quase se matando, né? Não é verdade? Vixe! Aqui é muito melhor. Mais uma vez, Leopoldo Siqueira, meu herói, meu ídolo, tá aí compando hoje com o nosso corpo técnico nessa etapa, tá bem? Daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Já obrigado, Leopoldo, obrigado, Carol e obrigado, Melissa. Olha só, a fim de divulgar como funciona as associações, ou como funcionam as associações de proteção e assistência aos condenados, a APAC, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza uma amostra fotográfica que conta a realidade desses apenados. A exposição já percorreu mais de cinco países e agora está em Belo Horizonte. Você acompanha comigo. Do Amor Ninguém Foge, a exposição tem o objetivo de dialogar em favor dos direitos humanos. As imagens do cotidiano da APAC mostram que dos simples afazeres domésticos aos estudos ou até mesmo entregar as chaves da cela ao próprio preso, combatem o preconceito. Houve um preso que cumpriu pena nesse sistema e ele era conhecido como um grande fugitivo de prisões. Fugiu, inclusive, do Carandiru, tinha uma condenação de quase cem anos. E, certa época, já cumprindo pena há muito tempo na APAC, ele chamava-se Zé de Jesus e ele tomava conta das portas. E ele ficava com a chave para abrir e sair pessoas de dentro da prisão. Então, o próprio juiz que deu a oportunidade para ele de ir para lá e perguntava para ele, Zé, por que você não foge? E aí, contando de tudo que tinha favorecido a ele naquele período de reconstrução de valores, ele falou, sabe, doutor, do amor ninguém foge. Então, é uma provocação que ele nos fez de que, com um tratamento digno em qualquer estabelecimento e em qualquer momento da vida, as pessoas podem fazer as suas escolhas. Stalin, a exposição é uma demonstração clara de que existem caminhos para enfrentar os desafios do sistema prisional brasileiro. Aqui, diferentemente das celas abarrotadas de presos dos muros altos e das cercas elétricas que nós reportamos dos presídios, a realidade da APAC é totalmente diferente. E assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais mostra para a gente que um dos caminhos para a reinserção pode ser o amor. Eu creio que essa exposição também, ela mostra essa alternativa que nós temos. Num momento em que a segurança, ela está sendo debatida, num momento em que a segurança foi tão importante nessas eleições, o método APAC é a proposição de uma alternativa eficaz e eficiente para a diminuição da criminalidade. Essa exposição, ela mostra para a gente que é possível a gente ter um olhar diferenciado sobre a pessoa que está em condição de cumprimento de pena, que todas são dignas de respeito, de ter seu direito garantido e que todas têm possibilidade de resocialização, de reintegração à sociedade. E o amor para qualquer pessoa é bom, inclusive para quem cumpre pena, tá certo? Então, dignidade, respeito, é isso, né? São outros, são sinônimos do amor, né? E eu posso te afirmar com certeza que a APAC é uma prisão como aquelas que todo mundo espera, aquela que está na lei de execuções penais, onde as pessoas ficam em determinado momento presas, elas passam por atividades laborterápicas, né? Por atividades para suas refeições, etc. Informação, educação, capacitação profissional para que tenham novas oportunidades de vida. É isso. Eu agradeço ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na pessoa do excelentíssimo senhor juiz Carlos Rezende, que nos orientou a mostrar isso, que é um lado que precisa ser visto por toda a sociedade, né? Eu preciso ver, você precisa ver, porque dentro desses caras que praticam crimes aí, muitos deles têm a chance de se reinserirem novamente, pleonasmo e tudo, na sociedade. E a APAC, sem dúvida nenhuma, de Minas Gerais, é precursora, é de vanguarda e mostra nessa mostra de imagens, a imagem que pode ser mudada de acordo com a vontade do apenado. Então, parabéns às APACs, parabéns aos presos que estão lá, valendo-se da didática da APAC, e acima de tudo, parabéns ao Tribunal, né? Vale a pena visitar a exposição, tá, gente? Tá na Avenida Afonso Pena, 4001, vale a pena até lá, pra poder ficar próximo, sobretudo, das relações que existem entre o preso que quer mudar de vida e o caminho que ele encontra nas APACs. Parabéns ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela oportunidade, e muito obrigado pela oportunidade de me mostrar isso aqui. Pablo, Thiago, antes e depois das nossas participantes de agora, já! Vamos lá, Estrela, vamos acompanhar aqui o sonho de beleza, vamos lá, primeiro o antes, né? Vai passar o antes? Tá passado. Passou o antes da Sueli, primeiro passando o antes da Sueli, bem bacana. Segura aí, Sueli. Passou o antes? Agora vamos ver o depois da Sueli. Vamos lá! Rodando! Rapaz, tem umas camadas aí, ó, olha lá! Isso, nós fizemos questão de mostrar de novo que o jurado tá até com dúvida, vamos lá, Renilda! Vamos lá! Peraí, vamos passar o antes da Renilda, segura aí! Tá passando o antes da Renilda, bacana demais, ó, cabelão! Agora o depois, né, Isabela? Vamos depois da Renilda, olha só o design. Olha, e tem um entremeio! Parece até bolo confeitado, aperfeiço! Não é verdade? Tem uns entremeio nas madeixas, bem chica! Passa lá pra Cintia, vamos rodando o antes da Cintia agora, passa lá pra Cintia, enquanto passa o antes dela, olha o cabelão, bacana, fez um tratamento também, especial, né? Agora vamos pro depois da Cintia. Cabelo de princesa, hein, Cintia? É, olha aí, bacana! Só faltou colocar a coroa? É, rapaz! Olha lá, aí o tempo tá embutido, rapaz! É sua filha, né, Cintia? Meu sonho é fazer um capenteado desse, né? Agora vamos pra Elma, é o antes da Elma, rodando o antes da Elma, olha o cabelão, como é que chega o cabelão antes, agora o cabelão depois. Bacana! E agora é o depois da Elma, tá rodando depois? Sim. Agora é depois, olha que bacana, olha o detalhe do cabelo. Aí jogou pro lado, fez um desampli. Show de bola! Tá achando o quê? Vamos lá, está com você, meu filho, agora, daqui a pouco vem com o resultado. Eu não entendo esse meu filho de onde ele gira, mano. Eu vou com você, meu filho. Aqui, eu vou pro intervalo, pros jogadores poderem decidir na volta, o resultado da segunda e última etapa dessa semifinal do Sonho de Beleira. Gente, eu volto já já, hein, fica aí. É, Minerada, tô de volta e vou direto pro Estúdio A. Pabllo Tiago é com você aí, reta final. Exatamente, Stanley, eu já estou aqui com o resultado em mãos. Mas antes de entregar o resultado, eu vou dar um presente pra essas quatro profissionais que aqui vieram. O livro, ó, O Escutador do Vento, Stanley Ramos Guzman, viu? Muito obrigado às nossas participantes aí por terem participado conosco aí dessa etapa. É um presente meu pras meninas. E vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá conversar com os jurados aqui, a Carol Guimarães. Carol, como é que você chegou, minha filha? Como é que te levou a escolher esse personagem? Então, a gente estava conversando, foi realmente muito difícil, ainda mais difícil do que já foi ontem. Então, um dos critérios que nós utilizamos hoje foi a complexidade dos penteados. Que bacana. Isso. Melissa, fala pra gente, com emoção. Pois é, Stanley. E aí nós olhamos a complexidade e ao mesmo tempo o penteado mais lindo e o tempo também, que já é bem curto, né? Léo, ficou na dúvida? Fiquei, rapaz. Teve uma aqui que fez em 17 minutos, as outras trabalhando. Falei, rapaz, o negócio é... E eu aprendi mais, Stanley. Obrigado pelo convite. Eu aprendi aqui termos técnicos, né? De penteados, né? Bolo confeitado, misamplia. Não sabia que tinha essas coisas. Ah, mulher, que tá achando o quê? Vamos abrir um salão junto, nós dois, Léo. Agora nós vamos pra frente aqui que eu vou falar o resultado. Vamos lá. Vou pegar a câmera aberta aqui, ó. Vem pra frente. As meninas já estão todas ociosas aí, viu? Gostei da homenagem, viu, Isabela? Vamos lá, meu filho. Vamos lá, atenção, atenção. Energia positiva. Vamos lá. E as vencedoras. Dessa semifinal são... Cíntia e Sueli. Oba! Vem pra cá. Oba! Cíntia e Sueli. Vem pra cá, Cíntia. Oba! Vem pra cá, Sueli. Vem pra cá. Acompanhe com a gente. Olha, bacana. Fala, Cíntia. Qual o sentimento desse momento? Bom, maravilhado. Eu tô muito feliz. Eu tava precisando muito. Agradeço muito a Deus. E agradeço a vocês. Muito, muito feliz. Sueli, esperava desse resultado? Não. Mas tô muito feliz. Trabalhou pra isso, né, Sueli? E eu ganhei porque eu tenho Deus no meu coração. Vamos lá. Vamos ver então o penteado. Vem pra cá. Vou pegar o penteado da Sueli primeiro que tá bem mais fácil aqui, né? Vamos. Filma, vira aí o penteado dela. Olha, Stanley. Que bacana, viu? É, cheio de camada aí, ó. Olha que bonito. Não, desse jeito a gente imagina que a Sueli é boa até no crochê, porque olha como é que ficou o negócio. Vem pra cá agora da Cíntia. Vem cá rodar aqui da Cíntia. Vem pra cá, Portinho. Vocês treinaram muito antes pra isso? Como é que foi? Queimou muito arroz lá? Diz que tava na cozinha treinando também. Não, não. Eu treinei uma vez só. Você é profissional, né? Você é profissional, né, Stanley? Olha, pois é, um abraço aí pro Carlino e tá acompanhando tudo aí. Pois é, Stanley, esse foi o resultado. Sonho de beleza, loja do barbeiro, alterosa alerta aí, realizando sonhos. Tá aí. Agora é dia 30, né, Stanley? Próximo, final. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aí. Eu vou voltar no estúdio já já, mas parabéns às meninas. Muito obrigado ao Léo, muito obrigado à Melissa, muito obrigado à Carol, a todas as participantes, muito obrigado pela confiança, né? Como é que é? Tá aí, ó. É uma parceria grande que nós temos, da TV Alterosa, Alterosa Alerta, com a loja do barbeiro, um sonho de beleza. No dia 30, nós teremos a grande final. E aí elas terão tempo pra se prepararem pra essa final, porque não vai ser fácil, não, né? Mais uma vez, a minha querida Melissa, âncora do programa Saber Viver, no sábado de manhã. A minha querida Carol, ateliê, que faz cada maquiagem linda, cada... Carol Guimarães, ateliê, tô seguindo no Instagram, tá lá linda, maravilhosa, mais uma vez o trabalho. E esse monstro sagrado da TV Alterosa, meu querido Leopoldo Siqueira, eu quero até presentear vocês um dia com bate-papo com o Leopoldo, nunca vi um negócio tão fluido, tão bacana. Obrigado, Léo, obrigado, Melissa, obrigado, Carol, obrigado, Minas Gerais, acima de tudo, ao Alexandre, ao Fred, da loja do barbeiro, muito obrigado, parabéns ao Luizão, que é o executivo da conta da loja do barbeiro, nosso querido Marcelo Gozende, nosso gerentão que cuida disso tudo, meu querido Mário Neves, pela sensibilidade que tem de entender que televisão tem que ser isso, um caminho seguro, honesto, decente, pra que vidas possam ser mudadas, né? Eu tenho um abraço grande pra poder mandar pra dona Terezinha, que tá fazendo aniversário hoje, vovó do Felipe, que é nosso colega aqui. Muito obrigado, dona Terezinha. Minerada, amanhã às 7 horas, se encontro marcado com você, muito obrigado pela... Ah, não, eu quero amanhã, você não tá sabendo, não? É segunda-feira, Minerada, segunda eu tô de volta, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri